Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha da nova linha Soul Tint de Eudora. Linhas de lip tint da Eudora. Muitos de vocês ficaram animadas quando eu mostrei lá nos stories do Instagram. Recebi faz um pouco mais de uma semana e tenho testado desde então. Que pra minha alegria, não é uma marca rancorosa e entende o trabalho de uma pessoa que faz resenha dependente de qualquer coisa. Não imaginava de fato receber os produtos da marca depois de algumas resenhas. De um produtinho aí que não deu muito certo, né, lá aquelas coisas. Nada ofensivo, mas sempre mostrando minha opinião e experiência pessoal pra vocês. Mas enfim, fico feliz de ver empresas que entendem e respeitam a opinião, seja do público, seja de quem tá fazendo resenha. Que infelizmente, digo por experiência própria, tem algumas que eu não gosto não. Mas vamos à resenha. Linha Soul Tint, vem nessa embalagenzinha aqui estilo gloss. Mesma embalagem de alguns batons líquido mate da marca. São três opções de cores e contém 4ml de produto. Que é a mesma ml da versão da Dylos, apesar de ter uma embalagem maior. Mas aqui consta como 4ml. Tem mais que a versão da Vult. A Vult vem dizendo aqui 2,8g. É, aqui vem dizendo ml, mas acredito que se for ver em proporção, tem praticamente a mesma coisa. Ou de fato, da Eudora tem um pouco mais. E tem 4 a menos, que é a versão da Dalla, que tem 8ml. Achei que tá dentro do padrão, assim, esperado de lip tint, ainda mais nesse tipo de embalagem. O valor cobrado é de R$19,90, mas tá com preço promocional de R$14,90. R$14,90 eu acho que tá um preço bem competitivo. Tá na faixa de preço até de lip tint de marcas baratinhas. Vale recapitular pra quem não conhece ou tem dúvida sobre a proposta desse produto. Lip tint são tintas labiais, assim como o nome diz. Originalmente com a textura líquida, a grande maioria tem essa textura. Hoje em dia a gente já vê uma certa mudança pra gel, alguns são mais densos. E a proposta principal é de proporcionar um lábio coradinho, mais natural. Obviamente são semelhantes a batom, já que proporcionam cor e tem aplicação assim como. Porém, não tem nada a ver quanto a maioria das texturas, tonalidades e durações. Então agora eu vou ler aqui pra vocês o que a marca promete sobre essa versão de lip tint. São perfeitos pra você usar nos lábios, variando a intensidade com o número de passadas. Ou até como um blush levinho nas bochechas. Diz que oferece uma aplicação confortável, envolvente e duradoura. Deixa seus lábios macios e com cor intensa desde a primeira aplicação. Proporciona um efeito natural que realça a cor dos lábios. Garante alta definição e uma aparência veludada maravilhosa. Apliquei aqui no braço as três cores e já estão secas. Deixa eu conferir, ó. Sim, estão sequinhas. E esse daqui é o tom rosa. Esse segundo é o vermelho. E esse terceiro é o pêssego. O rosa, de fato, é bem mais rosadinho. Vermelhinho. O terceiro poderia ser até considerado um vermelho. A diferença é que ele tem um fundo mais alaranjado. E essas são as cores. Normalmente, quando eu acabo de aplicar o lip tint, eu tenho a mania de pressionar, assim, um lábio no outro. E daí que a parte de cima sempre mancha, porque o produto, de fato, é mais líquidozinho. E não secou ainda. Aí o que acontece? Pego mais produto, aplico na parte de cima e espero secar. E com a minha mania, que não parou, eu faço a mesma coisa e percebo que não cria essa mancha. Eu não sei se vocês perceberam na hora que eu pressionei, a cor se manteve. E agora sim que eu sinto que tá mais sequinho. E assim mesmo não manchou. Então esse foi um dos pontos que eu achei interessante destacar. E eu acredito que isso pode se dar quanto a sua textura. Que é um líquido um pouco denso, que não chega a ser gel, não chega a ser cremoso. Mas eu percebo que é um líquido um pouco mais denso. Na hora que eu movimenta ele aqui, eu não sei se vai dar pra perceber, ó. Quase uma gelatina em processo. E esse é o resultado com uma camada. E que mesmo depois de seco, além dele trazer esse toque confortável. Não traz um aspecto meio rachado, meio desconfortável. Dá a possibilidade de trazer mais camadas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque não vai manchar. O tom se manteve uniforme. Quanto mais camadas, mais intenso vai ficar o lip tint. E daí que assim, ele acaba perdendo um pouco a sua função. Porque o lip tint na verdade é pra proporcionar uma corzinha leve. Algo natural, assim. Falando de pigmentação, o Percigol é o único que eu sinto a necessidade de pegar mais produto. E aplicar aqui na parte de cima. Daí eu uniformizo bem. Vou lá com calma. Ele poderia ser considerado, sem dúvida, um vermelho. Sendo que ele tem esse fundinho mais alaranjado. Comparando os três, esse foi o que eu achei que tem uma pigmentação um pouco mais leve. E eu precisei insistir em cima. Mas também fica com uma corzinha linda. Pra finalizar, o rosa. Eu adorei esse rosa. Vermelho e rosa foram os meus favoritos. Mas o rosinha, sim, me ganhou. Eu tô usando o vermelho. Esse resultado aqui tá com duas camadas. E com isso, podia estar um pouco mais ressecado. Ou aparentar marcar mais as linhas. Só que isso não aconteceu e não acontece. Tanto é que vocês veem, ó. Eu tô com as marquinhas aqui no meu lábio. Normal, enriogadinho. E ele preencheu esses vincos. Ele preencheu essas linhasinhas. E ficou com um tom bem uniforme. Esse ovelho dado que ele descreve, na minha opinião, é um conforto. Você sente o lábio confortável, lisinho, macio. Assim, parece que tá mais hidratado. E por já estar testando alguns dias. Eu sinto que com ele não há necessidade de você aplicar um hidratante depois. Eu tenho feito isso depois de algumas dicas que vocês passaram pra mim com outras versões. E sem dúvida, melhora quase que 100% o aspecto de conforto nos lábios. Com esse, eu não senti necessidade. Outro detalhe que eu percebi de diferente é que a maioria dos lip tintes, eles pigmentam mais embaixo que em cima, né? A gente tem que assistir sempre um pouco mais em cima. Devido a essa questão de pressionar um lábio no outro. E com isso, não. Com a primeira aplicação, eu percebo que nos meus lábios já ficam uniformes. Não preciso ficar costurando em cima. Então, isso foi um ponto que eu também gostei. A sua adoração também me chamou a atenção. E eu percebi que durou até um pouco mais que outras opções. Mas é aquilo. Vai depender de cada lábio. Mas na média do que eu testei, ele tá com uma boa duração. Vou testando e depois eu conto pra vocês como que ela fica. Assim, como que reage, né? Se resseca, se marca muito. Mas achei bem vermelha essa que eu coloquei desse. Racha menos lábios. Não fica tão ressecado, ó. Foi o primeiro teste. Eu vou usar mais. Vou contando pra vocês. Demonstrar aqui pra vocês quanto a aplicação como blush. Desse lado eu vou aplicar um pouco do vermelho. Como ele não é daquelas texturas que escorre muito fácil. Porque ele esfuma um pouco melhor. Dá um tom bem natural. É coisa assim, gente. Singela. Não é pra dar aquele toque de blush, não. Bem suave. Aí querendo dar uma intensificada. Dá pra acrescentar sem marcar. Teve um que uma vez eu apliquei a primeira camada. Espalhei. Aí vim com a segunda. E demorei um pouquinho. Vou marcando. Já com isso não aconteceu. Vê aqui. Ah, agora sim. Esse do outro lado eu vou demonstrar pra vocês o rosinha. Além de ter sido o meu favorito, é um pouco mais perigoso. Porque ele é mais intenso. Deixa eu aplicar mais um pouco. Uma camada. Aquela coisa do dia a dia, pressa. Você vai sair pra resolver algumas coisas. Você não quer sair maquiada. Também não quer sair sem. Mas quer dar um upzinho de saúde. Essa é a função do lip tint. Uma coisa bem suave. Ele esfuma bem. E é esse tomzinho assim. Tipo, saúdezinha básica. E essa foi a resenha de hoje. Testei e resenhei pra vocês o lip tint da Eudora. Na minha opinião, ótimo custo-benefício. Entrega um resultado positivo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa opção? Já testaram? Me conta tudo aqui nos comentários que eu vou amar saber. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.